Ah, puxa aqui. Ai, como é que eu vou lavar os pratos? Ai, minha Nossa Senhora do Céu. Oh, meu Deus. Tu quer ou não quer que eu ajude? Lógico que eu quero. Então pronto. Tem que te ajudar, né? A gente abre o marido ex. Você não chamou de marido, não, porque... Eu era marido, era. Não é porque tu é meu ex? Ai, tu não quer me ajudar dentro de casa? E você limpa esse fogão direito, viu? Oh, minha Nossa Senhora menina, lava isso direito, homem. Não aguenta. Oxente. A cueca eu estou areando tudo aqui, bem areado. É. Inventou de me ajudar? Faça as torras direito, porque eu... Olha, 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 olha. É assim, olha. Olha, é assim, olha. Olha, é assim que lava o prato. Tu está molhando a casa todinha. Mas eu estou mostrando a tu. Pronto, vai terminar a sua louça. Deixa eu limpar meu fogão aqui. Olha, é assim, olha. Olha, está vendo? É assim, olha. Aí você faz assim. Presta atenção para tu aprender. Aí tu faz assim, olha. Aí vira assim, olha. Olha, é assim, olha. Ô, Jesus, ele precisaria não. Isso aqui é um prato de louça. Mas tem que ficar limpo. Ah, meu Deus do céu. Entendeu? Daqui a pouco eu vou ensinar tu como é que limpa o fogão também, viu? Eu já estou terminando o fogão. Não, para tu aprender. Para tu aprender. Tu dá isso? Olha, a colher, a colher, a colher ali, olha. A colher, tu chega assim, olha. Tu cuja aqui, né? Ai, quer dizer que agora tu vem ali lavar a louça, quer ensinar a lavar a louça. Todo dia eu não lavo a louça aqui? Aí tu puxa assim, olha. Tu puxa assim, aí tu cuja isso aqui e cuja isso aqui, olha. Vamos, cuidado. Lá, lá, para secar essa louça. Não, eu vou só lavar, eu não vou secar, não. Vai secar também, eu não seco. Toda vida, todo dia eu não lavo a louça e não seco. Bora, cuide. Oh, meu Deus do céu. Não tem moleza, não. Oh, meu Deus do céu. Tu nunca me... Agora eu não estou achando estranho, hein? Não, era melhor quando nós era junto, eu morava junto mesmo, viu? Porque esse negócio de ex, tu estava mandando mais do que quando tu morava mais eu. Não, eu estou achando estranho. Tu nunca ajuda eu a fazer nada aqui, lavar a louça. Ah, você não estranha não, é porque eu vim ensinar tu como é que é. Como é que tu quer me ensinar uma porra que eu já sei? Ah, terminei. Ei, ó aqui, ó. Não, pode vim enxar a louça e secar. Eu quero enxugar a mão. Não, tá... Não, você não tá enxergando nada, não. Ó, enxugue a mão, cara.